Minha alma tem um desejo e sonho, voluntariamente se tornar orgulho de Deus Mas existe uma diversidade, gerada na divisão da minha carne Onde persiste e insiste em desapontar o Criador Reconheço que o meu inimigo número um sou eu mesmo Meu inimigo número um Aquele que vejo no meu espelho Quero acertar o desejo da alma A carne é fraca e me faz errar Eu mostro o caminho, não aguento mais isso A pele é bonito, que o móvel é impossível E ainda que rio, sentindo o que sinto Eu quero alcançar, a sonha é se tocar Ontem eu errei Onde acertei Se muito chorei Onde vou sorrir Deus é meu amigo Onde tem me morrer Onde tem me protegido Onde tem me protegido De tudo o laço De tudo o laço De tudo maldoto Onde eu errei Onde acertei Se muito chorei Onde vou sorrir Deus é meu amigo Tem me protegido De tudo o maço De tudo o maço O mais bonito e belo É que o Criador responde na atitude Dentro de sentimentos envolvidos Gerados na divisão da tua alma O remetente diz ao destinatário O Deus que tu serves te ama muito O que é o Criador? O que é o Criador? O que é o Criador? O que é o Criador?